Bom dia, glória a Deus, você está na oração, quem começa o dia profetizando, terminará o dia louvando a Deus. Vamos orar o Salmo 23, hoje quinta-feira, dia 31 de outubro, último dia do mês, eu quero, eu gostaria que você escrevesse aqui embaixo nos comentários, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, aleluia, escreva, eu quero louvar a Deus por você, que foi trago pelo Espírito Santo pela primeira vez, eu sou o Bispo Vinícius e eu lhe adoto nas minhas orações, você está debaixo da bênção do Salmo 23, aleluia, eu gostaria que você já se inscrevesse no canal e ativasse o sininho das notificações, faça agora para você não esquecer, aqui embaixo você vai encontrar a palavra Escrever-se, já ativa o sininho das notificações, pronto, e você que já é inscrito, você está debaixo da corrente de oração do Salmo 23, aleluia, profetiza, Deus ele falou para o profeta Ezequiel, eu estou lendo esse livro, meditando nele, no versículo 2, do capítulo 37, diz, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos, e assim está a vida de muitas pessoas, e quanto mais você profetiza a derrota, quanto mais você acorda já reclamando, murmurando, mais seco fica, o problema vai secando aquela área da vida da pessoa, por isso o Espírito Santo trouxe você aqui, para tratar você, tratar a sua fé, a ponto de você parar, de profetizar a derrota, reclamar e murmurar, e fazer exatamente isso aqui, aleluia, diz assim o texto sagrado, Então profetizei, segundo me fora ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, ou seja, nada fora do lugar, os ossos estavam espalhados, mas quando Deus agiu, quando o profeta Ezequiel profetizou, nada ficou fora do lugar, se juntou osso com osso, Deus vai juntar você e o seu cônjuge, que estão debaixo do mesmo teto, mas separados, sentimentalmente, você diz assim, bispo, eu preciso de um milagre, então vamos orar o Salmo 23, o Salmo onde Deus, Ele prometeu, preparar a mesa na presença dos seus adversários, você prepara a mesa para visita, para família, para amigos, visitantes, mas Deus mandou preparar a mesa para os inimigos, ou seja, manda eles puxarem a cadeira, porque eles vão ver da plateia, o que Deus vai fazer na sua vida, por isso Deus trouxe você aqui nesse canal, para tratar com você, e mudar essa sua maneira de acordar, ao invés de acordar, reclamando, murmurando, você vai começar o dia profetizando, e você vai jogar sementes boas, naquelas áreas que estão sequíssimas, como no vale dos ossos secos, aleluia, oremos o Salmo 23, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar, em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, preparas-me uma mesa, na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todo o sempre, Salmo 23, para a mudança de cenário, aleluia, profetiza agora a bênção do dia, que esse dia vai ser uma bênção, você vai fechar esse contrato, essa porta de emprego, onde você pôs o currículo, vai se abrir, determina, profetiza a tua bênção na saúde, diga, eu profetizo a minha cura, aleluia, levante as mãos, oremos a prece milagrosa, a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra, a glória, hoje e amanhã, e para todos sempre, amém, e graças a Deus, aleluia, receba a bênção do dia, repita comigo, quem começa o dia profetizando, terminará o dia louvando, repita comigo, eu profetizo a minha vitória, eu profetizo a bênção deste dia, aleluia, e até o que era para dar errado, dará certo na sua vida, receba a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, e do Deus Espírito Santo, diga a glória a Deus, não esqueça, de compartilhar, essa oração, compartilha, essa oração, para 23 pessoas, permita o Espírito Santo, te usar, e mande para a sua família, porque eles estarão recebendo, a bênção, do Salmo 23, e eles depois, irão lhe falar, do milagre, que aconteceu na vida deles, e para você, que está chegando aqui, pela primeira vez, porque alguém lhe compartilhou, eu sou o Bispo Vinícius, se inscreva no canal, para que você receba, todas as orações, posteriores, que eu colocar aqui, no Youtube, o Youtube, vai te notificar, de primeira mão, aleluia, receba a bênção, do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amanhã estaremos de volta, com a oração, comece o dia, profetizando, e termine o dia, louvando, e terima, e terima, e terima,